Olá, antigo mobilistas, mais uma vez, Mares e Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Mais um vídeo de venda de mais um Volkswagen a ar, dessa vez um Fusquinha 1976 1300L, que eu vou apresentar pra vocês aqui naquele famoso Fusquinha no estilo velha guarda. Bora lá dar uma olhadinha num Fusca 1300L, coisa mais lindinha, rebaixadinha com rodinha de época. Vamos ver, vamos ver. Deixa o like aí, comenta dizendo que você está achando nossos vídeos. Principalmente se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha aí, rapaziada. Quando eu falei que era um Fusquinha bacana, vocês não estavam acreditando, né? Dá uma olhada nesse Fusquinha verde tropical, galera. Que bonitinho que ele é. E olha esse joguinho de roda. Meu, que coisinha mais linda. Pra quem não lembra essa roda, acho que se eu não me engano, é roda trevo, né? O nome dela. A portinha tá aberta aqui, ó. Vou fechar pra ficar alinhadinha, né? Roda trevo, pessoal. Tem quatro pneus novos Momo, tá? Ó. Rodinha trevo e as rodas estão reformadas, foram diamantadas e pintadas novas. Atrás é um 957014, um pouquinho mais alto que na frente. Na frente tá com o pneu 1856514 e são quatro pneus novos na marca Momo, tá? Beleza? Galera, mecanicamente original, tá? Tá com o motor 1300L. O motor é novo, tem várias notas fiscais dentro ali do porta-luvas comprovando isso. Foi feito há uns dois anos atrás esse motor aqui. Olha aí, ainda é gerador e é platinadinho. Mas olha isso, galera. Olha que carrinho honesto, tá? O carrinho é o seguinte, galera. É um carrinho bem original, que passou por uns retoquinhos externos. Ele tem ainda algumas marquinhas do tempo por fora em alguns lugares. Vocês vão ver que ele é bem originalzinho. Por dentro também, mas por fora ele foi dado uma geral, foi dado uma pulidona nele e uns retoquinhos aí, tá? Carrinho que foi revisado toda a mecânica dele. Como eu disse aí, o motor é novo. Na frente ele tá com catraca, ele tá rebaixadinho com catraca. Atrás aqui foi rebaixado só no facão, tá, pessoal? E por dentro, ó, ele ainda é originalzinho, galera. Olha aí o banquinho, ó. Também mostra algumas marcas do tempo, os cintos também originais com as marcas do tempo. O teto provavelmente já foi reformado, tá? E aqui dentro, pessoal, ó, painelzinho com radinho Volkswagen. Tem a monoplinha com uma Nossa Senhora aqui, ó. E aí o painelzinho original, volantinho original bumerangue. Corrinho de porta já não é original mais, já foi feito, né? Ela tá numa estrutura eletrônica. Os pezinhos de coluna bem originalzinho. Carrinho bem íntegro, bem bacaninha, pessoal. Esse carro aqui, pessoal, ele é de um amigo, de um cliente. Vamos ver se a gente consegue ver o sualho dele aqui. Olha aí, pessoal, zeradinho, tá vendo? Não é nosso aqui da loja, mas a gente tá vendendo porque a gente conhece o carro. Olha aqui, ó, pra quem gosta de coisa original, ó. Olha aí, pessoal, tinta e lata, tinta e lata. O carrinho é originalzinho, assim, ó. Retoquinha, coisinha boba. Zerinho de andar, mecânica excelente. E, galera, olha que bonitinho ele. Um pouquinho só abaixo com essas rodinhas trevo. Linda essas rodinhas, fala a verdade. Que rodinha bonita, né, meu? Olha isso. E olha que capricho no polimento da borda. Pinturinha preta. Tá com as picaretas no para-choque, né? Que é um opcional de época, né? Já falei que ele é 1300L. Ele é 1976. E tá revisadinho. Se alguém quiser montar e viajar, pode tá pegando ele aqui e indo pra qualquer lugar do Brasil, tá? Seguinte, pessoal. Esse carro aqui está à venda. Analisa uma oferta, analisa uma troca, analisa parcelamento, analisa... 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 Manda aí que a gente vê, tá? Preço pedido nele pelo cliente, 33 mil reais. Fusca 1976, 1300L. E com o motor 1300 já zero. Feito o motor, tá bom? Rodinha trevo de época. Catraquinha na frente. Facão arrebaixadinho no facão atrás. Pneusada nova. Revisadinho. Pronto pra você viajar. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim desse vídeo pra ver esse belíssimo Fusca. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!